Já já, show do intervalo, você vai ter os melhores momentos de São Januário. Aqui o Flamengo vem com o David, ajeitou para o Ronaldinho. Tiago Neves como centroavante, David também. Ronaldinho, marcado pelo João Felipe, levantou para o Tiago Neves de cabeça, Rogério! E Rodolfo, tira de lá. E a bolinha da Uarda Graça. E assim é que é bom, é gol em São Januário, é gol de Fagner. Vasco 2, Corinthians 1 em São Januário. Vasco líder com 52, Corinthians 47. E aqui o Flamengo por muito pouco, a Naube vai falar sobre a posição. Mas o Rogério como sempre estava na jogada, o Tiago Neves cabeceou. E no chão, veja a bola do Ronaldinho, espetáculo, né? E a posição era legal. Ele estava atrás do zagueiro. Luiz Fabiano na direita, Dagoberto pedalou. Rolou para o Fabuloso, tentou o cruzamento. A bola bateu no Wellington, Felipe tocou no travessão. Voltou no Juan, para Dagoberto. Alex Silva chega rasgando. Bola volta no Cícero. O Flamengo já cobrou o lateral. O Flamengo está, repito, tentando tirar proveito do fato de ter um homem a mais. Renato trabalhando na esquerda para o Júnior César. Como o São Paulo vai reagir. Aí o Júnior César fez o cruzamento. Subiu o Tiago Neves. O Flamengo do Flamengo. O Flamengo. Estou estufar a rede do São Paulo. O Juan baixinho acompanhando o Tiago Neves. Ficou na saudade. Ficou na saudade. O Camisa 7 da Gávea abre os braços. Parece sair voando como um passarinho para comemorar um gol importantíssimo. Ele recebe o Juan do lado esquerdo. Ele tem o próprio Caminhos Paraíba, que já dominou e trabalhou com o Dagoberto. Um chute espetacular de Dagoberto. O São Paulo empata o jogo no Morumbi. Teve liberdade. Veja que só na hora do chute o Galhardo vai chegando. O chute com efeito. O salto do Felipe. A rede estufada. E o jogo empatado aos 34. A Gávea aberto. Vive o melhor ano dele no São Paulo. E tem sido uma repetição esse chute dali. Tem feito gols importantes dali o Dagoberto. Que tirou a camisa e certamente vai ser punido pelo cara do Tama Maranhão. E levou-nos. Diego Maurício mais atrás do Maldonado. Renato Abreu tem uma certa liberdade. Já recebe o Renato Abreu. Ele chuta forte. Clareou para o pé esquerdo. A barra desviou. Gol! O do Flamengo! Renato Abreu! O chute vem forte, mas o Capinhos paraíba se atira e desliga para evitar qualquer possibilidade de defesa de Rogério Sine, que foi para um lado, a bola para o outro. Para ir morrer de mansinho no fundo da rede tricolor. Renato Abreu, quarto dele no Campeonato Brasileiro. Jogando mais atrás, ele tem chutado menos do que normalmente o torcedor se habituou a ver.